Um jacaré mudou a rotina em uma comunidade indígena do Rio Negro. Os moradores passaram a dar comida para ele. A relação tem chamado a atenção de turistas, mas tem sido um dilema na vida, na vila que é referência de sustentabilidade. Pássaros livres, é fácil vê-los por aqui. Eles recebem quem chega à vila de Três Unidos, uma comunidade indígena da etnia cambeba. Ela fica no rio Cuieiras, afluente do Rio Negro, a uma hora e meia de lancha de Manaus. É um esconderijo de muitas belezas. Não é à toa que turistas de vários lugares visitam a pequena comunidade, estrangeiros e brasileiros. Os animais, fantástico, tudo aparece do nada, então eu estou encantado. Para mim, que sou apaixonada pelo Brasil, pela nossa terra, eu amei. 80 famílias moram aqui. A rede de energia é solar. A coleta de lixo, seletiva. Tudo vem parar na cooperativa antes de seguir para a reciclagem. Sujeira não leva vantagem nenhuma, ao contrário, só traz doenças, né? E manter uma comunidade limpa e trabalho também, não só como liderança, mas com saúde também, né? Faço parte da equipe de saúde que hoje temos. O projeto de reciclagem ganhou o nome de Rodolfo não por acaso. Nós vamos entender agora. Foi por isso que viemos até aqui. A dona Vânia prepara o almoço de alguém que gosta muito. Depois disso, caminha alguns minutos pela floresta até a lagoa da comunidade. É aqui que ela dá de comer para um jacaré. A Rodolfa, que chegou como macho, ainda pequena, mas logo apareceu com filhotes. Ela tinha uns 40 centímetros. Quando o meu filho pegou numa rede de pesca, estava quase morrendo já. Aí ele salvou e levou para o rio. Aí ele começou a alimentar com peixes, pescando e dando peixinho para ela. Ela desenvolveu um jeito próprio de chamar o jacaré. É o mesmo som, como é para chamar para ela vir. Quando ela escuta a gente chamar assim, é como se fosse um parceiro chamando ela para a tarde de comida ou para o acasalamento. Lá está ela, é da espécie jacaretinga. De olho, atenta. Ela está lá, só com a cabeça para fora. E já faz um tempinho, né, dona Vânia? Ela fica assim, geralmente? Fica porque ela está assustada. Ela acha que a gente vai pegar os filhotes dela, então ela fica só na espera. A dona Vânia coloca o peixe na ponta da vara. E é assim que dá de comer para a Rodolfa. É tudo muito rápido. Dessa vez, ela comeu bem pouco e voltou para a lagoa. Ela vê que tem muita gente lá. Geralmente é peixe. O peixe é o cadáver dela preferido, né? Porque é o que ela tem na natureza. Esse peixe aqui é tucunaré. Tucunaré, jaraqui, traíra. Todo tipo de peixe. Sendo peixe para ela, come. Tem sido assim há seis anos. A Rodolfa já faz parte da família. E a dona Vânia dá comida para ela pelo menos duas vezes por semana. Ela costuma aparecer mais vezes nessa época de seca. Assim que a Rodolfa apareceu, a comunidade viveu um desafio. Alimentar ou não? A preocupação era ambiental. Ela é livre, ela sai para o rio e volta na hora que ela quer. Então, quando ela casar lá, para casar lá, ela sai quando o rio está cheio. Vai para o rio e lá tem os outros machos. Para esse especialista em jacarés, dar de comer é perigoso. O jacaré tem instinto selvagem. O que está acontecendo é um acostumado, estão acostumando esse animal, né? Como sendo um animal silvestre, como sendo um predador, quer dizer, um animal que se alimenta de outros animais, sempre existe sim um risco de acidente, principalmente com crianças, principalmente com animais domésticos, tá? Mas ele vê o lado positivo na relação. Os jacarés, eles são predadores oportunistas, tá? Então, aquilo que tiver de mais fácil acesso, ele acaba usando. E nesse caso, é essa oferta de peixe que está sendo feita. Então, não deixa de ser algo interessante, né? Porque quebra aquela ideia de que o animal é necessariamente um organismo perigoso. É, por isso que a Rodolfo foi homenageada no projeto da vila. Ele, além de se criar desde pequenininho, a gente tinha que valorizar, né? Eu acho que tinha que valorizar e colocar o nome de zelo do ambiente no jacaré, né? A comunidade ainda não sabe o futuro da relação com o jacaré, mas quer continuar sendo referência em sustentabilidade e encantar quem chega. Eu quero o sonho da minha vida conhecer, fazê-la, né? E agora, estando aqui e vendo essa riqueza, mais uma vez, a gente tem que realmente dizer que não podemos vender a nossa Amazônia. Essa não é uma riqueza só nossa, é uma riqueza do mundo. E a reforma trabalhista aprovada pelo governo federal é um dos motivos de uma manifestação realizada pelas centrais sindicais. Para saber mais sobre isso, vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que está no centro de Manaus. Não é isso, Fred? Boa noite para você. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a reforma trabalhista começa a valer a partir de amanhã. Por isso, várias centrais sindicais estão reunidas aqui no centro da cidade para protestar justamente contra isso. A gente mostra aqui o velório que eles estão fazendo do Michel Temer, seria aqui uma simulação, e também de parlamentares aqui do Amazonas. Além da reforma trabalhista, eles protestam contra a reforma da Previdência, a retirada da contribuição sindical, o programa de demissão voluntária e também a revogação da emenda constitucional, que congela por 20 anos os investimentos públicos. Ainda não se sabe ao certo o número de manifestantes aqui no centro da cidade, o que a polícia militar ainda não divulgou. Segundo os organizadores, mais de mil pessoas estão por aqui. Eles começaram o protesto na praça da polícia, percorreram o trecho da 7 de setembro, e aí vieram o Pedro Eduardo Ribeiro, a Avenida Eduardo Ribeiro, e agora estão aqui na Praça do Congresso, que é ponto de encontro deles. A manifestação deve durar aí mais tempo, por tempo interterminado, e ocorre em todo o território brasileiro. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Esse foi o Fred Rocha, ao vivo lá do centro de Manaus. Jornal em Tempo volta amanhã, 17h15, com a apresentação da Priscila Gama. E aí E aí E aí